A CIDADE NO BRASIL Meu nome é Josimara, sou de Boituva, prestei com quatro meses de ciclismo. Meu nome é Pedro Caetano César Júnior e corro por Boituva. Ir para a cidade, eu acho que essa corrida oficial que está tendo hoje aqui, eu acho que valoriza ainda mais. E o mais bonito foi a chegada dos participantes do passeio, quase que encontrando com o pessoal da prova. Isso aí foi gratificante. Estamos próximos de conhecer o campeão ou bicampeão dessa etapa. Esforço e superação marcaram essa emocionante etapa do brasileiro de ciclismo na cidade de Boituva. O vencedor, Murillo Fischer, que atualmente treina na Itália, manteve o seu favoritismo conquistando o bicampeonato. E agora o vice-campeão. Está uma disputa acirrada ali atrás. Medalha de bronze, split na reta final. É ele, perinado, medalha de bronze e o Gregorio quarto colocado. É ele, perinado, medalha de bronze e o Gregorio quarto colocado.